Olá, queridos irmãos, hoje dia 7 de janeiro, solenidade da epifania do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Heróis, Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Heróis ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os somos sacerdotes e os mestres da lei, Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, Porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Heróis chamou em segredo os magos, e procurou saber deles, cuidadosamente, Quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou a Belém, dizendo, E de ir procurar e obter informações exatas sobre o menino, E quando o encontrar-lhes, avisaia-lhe, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, E a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até para o lugar, onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Heróis, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos celebrando hoje a solenidade da epifania do Senhor, A manifestação de Deus, a manifestação do amor de Deus. Os magos, que o Evangelho não afirma que eram três, nem que eram reis, mas a tradição entende que sim. Porque eram três presentes. Ou seja, os três magos, eles viram a estrela do oriente e seguiram aquela estrela até chegar em Jerusalém. Depois a estrela desapareceu e eles então perguntaram, procuraram o rei Heróis para perguntar, Onde estaria o Messias? Explicaram o que aconteceu, entenderam através dos doutores da lei que estaria em Belém. Então partem para Belém. Quando a estrela aparece de novo e guia os magos até o local onde estava Jesus. Veja, a estrela poderia ter permanecido ali para os magos diretamente até Belém. Mas Deus queria que o povo de Jerusalém, que rei Heróis, tivessem a oportunidade de perceber também a epifania de Deus. De perceber também a manifestação de Deus. Mas infelizmente, justo também o Evangelho fala, toda a Jerusalém ficou perturbada. Não foi só rei Heróis. Toda a Jerusalém quer dizer aquele povo escolhido por Deus. O povo eleito por Deus. Um povo que Deus preparou durante séculos. Exatamente para a vinda do Messias. Quando ela acontece, o povo se perturbou. Ficou profundamente perturbado. Então a primeira reflexão do Evangelho hoje nos faz questionar. Em que posição nós estamos? Você que foi escolhido por Deus. Chamado por Deus. Eleito por Deus. Quantas vezes talvez tem reagido como esse povo eleito de Jerusalém. Que ao invés de se alegrar como os pequenos e humildes pastores. Ou como os reis magos perturbaram o seu coração. Pai, eu te louvo porque revelastes essas coisas aos pequeninos. E as escondestes dos sábios e dos entendidos. Deus resiste aos soberbos. Mas ele manifesta o seu amor e se revela aos pequeninos. Muitas vezes, até mesmo aos magos. Os magos que eram pagãos e indólatras. Quantas vezes nós nos sentimos talvez pecadores e indignos de perceber a manifestação do amor de Deus. Os sinais de Deus. A palavra de Deus, a presença de Deus. Porque nos sentimos indignos. Talvez como os magos poderiam ser pagãos e idólatras. Mas foi justamente a pagãos e a idólatras que Deus mostrou a sua estrela. Portanto, não se trata de sermos merecedores da graça e da manifestação de Deus. A epifania é para todos. Mas ela acontece verdadeiramente no coração daqueles que se fazem pequenos. Muitas vezes, os próprios escolhidos, os próprios eleitos, o povo de Jerusalém. Não vai conseguir viver a epifania do Senhor. Não vai conseguir perceber a epifania do Senhor. Porque talvez eles esperavam o Messias que viesse de forma gloriosa. E não o Deus que se faz carne. E não o Emmanuel. Não gostavam dessa presença de um Deus que se faz homem. Não queriam que fosse dessa forma. Talvez os reis magos, quando chegavam ali, quando chegaram ali, naquela manjedoura, eles poderiam dizer Ah não, nós como reis, não vinhamos adorar um pobre menino numa manjedoura, filho de uma pobre mãe, vinda de Nazaré. Não. O coração deles se alegrava, o coração deles adorava, reconhecia a manifestação do amor de Deus. O que falta para o nosso coração também ser pequenino. O que falta para o nosso coração também se alegrar mais. Aqueles que se entristecem, aqueles que se perturbam, são aqueles com o coração soberbo. Como está o seu coração hoje? Um coração perturbado? Um coração entristecido? Um coração angustiado? Ou, como o dos pequeninos, um coração que se alegra, que percebe as pequenas manifestações do amor de Deus a cada dia? Como pode perceber hoje, no Palavra Encarnada, sim, Deus está falando comigo. Ou eu posso desligar essa Palavra Encarnada e continuar com o meu coração perturbado, angustiado, entristecido? Qual a resposta que você quer dar hoje na Epifania do Senhor? Você quer então passar pela experiência do amor de Deus? Eis a sua decisão. Como que você tem recebido os direcionamentos de Deus? Você, irmão acolhido aí nas nossas casas, às vezes quando é corrigido, quando é direcionado, você tem ficado perturbado? Ou você percebe esses direcionamentos, essas correções, como também a presença e a manifestação do amor de Deus que cuida com você, que zela com a sua vida, que quer te levar para o local certo, para a perseverança, para a fidelidade. Portanto, então, como você vai ficar? Você vai ficar preso às coisas do passado, aos sofrimentos, às dores, às angústias? Ou você vai, com um coração humilde, se sentir livre de tudo isso e simplesmente adorar Jesus no dia de hoje, nesse domingo do Senhor, nessa solenidade da Epifania do Senhor? Você precisa tomar uma decisão. E veja que maravilha! Quando os magos entram, eles encontram Jesus como? Nos braços da sua mãe. Ele está com Maria. Portanto, a graça de Deus acontece através de Maria, com Maria. Como também nós percebemos aqui uma resistência maligna, quando nós nos colocamos uma barreira diante dela. Que maravilha é aquilo que nós vivemos na nossa comunidade, da consagração ao coração imaculado de Nossa Senhora Pietá, pelo tratado de São Luís Maria Grilhoni Monforto. Como é possível resistir a esse chamado? Se a manifestação do amor de Deus acontece justamente através dela, ele estava com a mãe. Então, para nós irmos concluindo a reflexão do Evangelho de hoje, nós somos chamados também a ser como essa estrela. Vejam, uma estrela aparece para os reis magos e essa estrela leva eles até Jesus e depois ela desaparece. É assim que nós precisamos ser. E vejam como eles se alegram quando a estrela aparece de novo. Como é feliz quando alguém resolve ser um instrumento de Deus, que leva a humanidade até Jesus e depois, quando a humanidade encontra, desaparece. Como é feliz nós sermos como essa estrela, que não tem luz própria, não temos luz própria, não somos luz, não somos luz. Apenas refletimos a luz de um assim sim, uma luz verdadeira e muito maior do que nós. Por isso que quando aqueles que nós estamos levando até Deus e encontram Deus, nós precisamos desaparecer. Para que Deus apareça, nós precisamos desaparecer. Portanto, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a ser como essa estrela, que manifesta o amor de Deus para a humanidade. As obras de misericórdia. Olha, aqui existe um verbo encarnado. Olha, aqui existe o Emmanuel. Olha, aqui existe Jesus. Jesus abandonado. Jesus crucificado. Aquele menino que nasce para a cruz. Aquele menino que nasce para a morte. Um Deus que sendo Deus se faz carne, se faz carne por amor, para uma morte e uma morte de cruz. Vejam que maravilha é anunciarmos esse Cristo para a humanidade. As obras de misericórdia, o lume em ser feliz, o Emmanuel, o Jesus abandonado. Que alegria é nós oferecermos no dia de hoje os nossos dons. O ouro, a mirra, o incenso, os nossos dons. Tudo aquilo que Deus nos dá, nós colocarmos a serviço do reino de Deus. E não para nós mesmos. Aos nossos, o meu, para mim, para mim. Usar da espiritualidade para o meu bem-estar. Para o meu comodismo. Para as minhas seguranças. Usar de Deus para o meu ego. Para a minha vaidade, não. Me ofertar. Consumir a minha vida. E viver esse alegre anúncio que os reis magos passaram a viver depois da experiência. Porque quando nós encontramos o Emmanuel, o Verbo Encarnado, Deus conosco, nunca mais nós somos os mesmos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.